A categoria é Glitter Glam. Começando por Miranda Lebrão. Quando eu pensei em fazer esse figurino, eu só queria falar sobre Elke Maravilha. Eu queria poder trazer a silhueta e a estranheza daquela que é pra mim a estrela que mais brilha. Nossa, diz que o tratamento dentário tá o olho da cara. E olha que ela adora falar de dente. Eu venho com dois vestidos champanhe brilhando muito e essa cabeça tá belíssima, meu amor. Gente, dá pra substituir a estátua do Oscar pela Miranda, pelo amor de Deus. Os jurados estão com uma cara plácida pra mim. Talvez estejam ofuscados por tanto brilho, por tanta beleza ou por tanta feiura. Olha esse rabo. Estou falando do de cima. Eu ia dizer definitivamente. Shannon Scarlett. Um vestidinho discreto, pra você passar despercebida. Meu look é todo trabalhado no espelho, meu amor. Realmente pra você sentir um diamante, uma brilhosa, uma pintosa. Gente, o que é aquilo? Parece um lápis com a ponta de uma borracha. A minha peruca é uma fur, gata. Como você nunca atuou a referência? O disco da discoteca envelheceu bem. Gente, os embalos de sábado à noite total. Os embalos de Shannon à noite. Arrasou. Quem não quer vestir esse look? Fala pra mim. Manda um inbox aí. Eu quero usar esse look. Paitê Away. Bettina Polaroid. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais brilhante do que eu? Eu tô aqui de David Bowie, espelhado. Um look de espelho inteiro da cabeça aos pés. Refletindo cada lâmpada desse palco. Tá tão reflexiva hoje, amiga. A elegância do ouriço. Eu tô me sentindo deslizando pela passarela, entregando rock'n'roll, entregando minha estética. E os jurados estão comprando. Os visuais que a Beyoncé nos prometeu e não lançou. Por favor. Helena Maldita. Chuva Dourada. O vestido, gente. Golden Cows. Se hoje é pra brilhar, eu vou ser a estrela mais brilhante de todas. Estou trazendo sol e estou belíssima, toda montada. Simba, tua mãe veio te buscar. Toda cavaleira do zodíaco, trabalhada nos beraceletes, na coroa e num cabelão todo de escuro. Vocês pediram cintura? Toma cintura. Você é luz, é raio, estrela, luar e purpurina, querida. Nem tudo que reluz é ouro. Pode ser Helena Maldita. Organza. Hum, isso sim é um diamante negro, meu bem. Uma ninja drag. Pulou a cerca de arame farpado pra chegar correndo na competição, né, amiga? Calma, dá tempo ainda. Eu não uso vestidos de gala. Eu não uso vestidos de pedraria, da cabeça até os pés. Não faz parte da minha estética. Então eu passei a noite costurando um zentai e uma face skinny para que eu criasse uma espécie de manequim, de boneco e que aquelas peças de brilho estivessem sobre esse manequim. Eu quero esse shampoo pro meu cabelo brilhar, sim. Essa caminhada de amiga, ele tá vindo, disfarça. Realmente um dia que eu estou muito desconfortável e o meu walk é sobre isso. Sobre ser uma boneca que às vezes tem que ser moldada pra se adequar a certas situações.